No capítulo anterior... Você encontrou com a Lara? Você falou com ela, Ravim? O que? O endereço e o telefone dela. Eu não pedi nada, ela que me deu. Não pediu, mas guardou. Eu dei pra você, Cris. Porque sei lá, eu acho que um dia você pode precisar. O Cris que eu conheço jamais me deixaria esperando na rodoviária, subiria o morro endividado, se expondo a um perigo desse. Ao te falar que um impulso ia ir até lá, tentar investigar, mas eu não posso. Porque o Cris devia ir pros caras, eles me conhecem. Lara, você não pode ir, mas... eu posso. Então é tu que tá passando informação pra namoradinha do cara, né? Assista hoje ao capítulo inédito.